Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Elbitcoins para mais um vídeo aqui para vocês. Pessoal, e nesse vídeo de hoje, irei trazer aqui mais um saque fantástico na melhor plataforma de investimentos, a Binari Bit. Vou fazer aqui mais um saque, mostrar a vocês, tá ok? Muitas pessoas vêm aí me perguntando, eu estou tirando muitas dúvidas ultimamente, sobre a empresa Binari Bit, tá ok? Sempre que eu vou fazer um saque, eu estou trazendo aqui vídeos. Se eu não faço, mostrando aqui no YouTube, eu estou trazendo também lá no meu Instagram. Então pessoal, por gentileza, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal, se inscrevam ainda, que isso é muito importante para o crescimento contínuo. Também eu peço a vocês que me sigam lá nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, onde lá eu sempre trago novidades, vídeos, informações. E também, né, já trouxe um grande sorteio e em breve, com certeza, irei trazer muito mais sorteios lá no meu Instagram. Pessoal, também deixe o espaço abaixo, lá na minha descrição, o meu apoia-se, para aquelas pessoas que querem contribuir, está me enganchando hoje, para o crescimento do canal, essas pessoas serão recompensadas com uma consultoria de forma individual. Tá ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Pessoal, BinaryBeat é fantástica, as pessoas aí sabem muito bem, né, que eu não estou trazendo nada no meu canal de plataformas ruins, só plataforma sensacional, tá ok? E a BinaryBeat é, sem dúvida, uma plataforma que vai ficar há muito tempo no mercado, pois, além de ela, além dela, né, ter, comprovar as operações, ter um curso dentro da plataforma, certo? Uma empresa que vocês, não somente investidor, vocês também aprendem a fazer operações e entender o mercado de Forex, né, de planos binários. Isso é fantástico. Tem a sala de sinais, para quem investe, e no par Bitcoin, no par de outras criptomoedas, euro, enfim. Para quem acompanha a plataforma, sabe muito bem do que eu estou falando. Aqui é a sala de sinais. Sempre eles estão atualizando, para vocês entrarem aí, e a porcentagem de acerto, né, o nível de acertibilidade é muito alto. É cerca de 70% a 90% de acerto aqui. Então, nível muito bom. Tem um pessoal que acompanha bastante e investe. Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Aqui é o quê? Sacar dinheiro. Então, vamos lá, pessoal. Observe bem que eu estou com saldo aqui de 0.0105. Quanto é que dá isso em Bitcoin no valor atual? Dá aí 407 reais, certo? Aí, um pouco mais de 400 reais. Para quem acompanha, sabe muito bem, já fiz mais de 3 mil de saque somente nessa conta, né? Então, vamos lá. Isso de lucro, viu? De lucro. Vamos fazer mais um saque. Pessoal, aqui praticamente o saque é quase, praticamente instantâneo. Qual é a quantidade? Sempre clico no máximo, entendeu? Seu endereço, já coloquei na carteira. Essa é a minha carteira. Enviar para a carteira, certo? Enviando. Vamos aguardar alguns minutos para mostrar lá em minha carteira, olha bem, os valores. Por enquanto, está aqui praticamente zerado, né? Tem algumas frações. Então, às vezes demora menos de um minuto. Pessoal, eu fiz, né? Eu tenho aí para quem acompanha o meu canal. E para quem está começando agora a assistir meus vídeos, é só vocês clicarem aí em playlist. Tem somente uma playlist, que é uma série bitcoins para leigos, onde eu estou ensinando como vocês criarem sua carteira, né? Criarem, fazerem seus cadastros. Não somente na Stratum, como também na Binari Bit. Então, primeiro, como criar o cadastro na Binari Bit. Na Binari Bit. Na Antiga Coin.br. Eu explico tudo. Criar cadastro, como vocês converterem em reais a Bitcoin. Como vocês fazem o depósito, tá ok? E como também no terceiro vídeo. São três vídeos dessa série. E o terceiro vídeo, eu explico como vocês converterem, né? De reais para Bitcoin. E também como investir, como vocês transferirem da Stratum para a Binari Bit, tá ok? Então, não fiquem desesperados, que eu fiz esses vídeos pensando justamente em vocês. São leigos que estão começando agora. Tá ok, pessoal? Vamos atualizar aqui a página para ver se já caiu os valores. Certo? Olha bem. Aí, cerca de um minuto, já caiu os valores. Daqui a pouco atualiza e vem para cá. Mais importante é aqui. Com mais algumas confirmações lá na blockchain. O saldo atualiza aqui. Mais importante, já apareceu aqui em cerca aí de apenas um minuto. Tá vendo aí, pessoal? Binari Bit é fantástica. Super recomendo. A galera que está investindo nela. Todos estão todos felizes. Porque o pagamento é praticamente instantâneo. Não tem enrolação. Mensagem aqui mostrando a vocês que tomarem cuidado. Já tem empresas aí querendo roubar vocês duplicando com logins fakes. Sites fakes com letras duplicadas. Então, é sensacional que eles sempre dão suporte para aquelas pessoas que estão começando, que não se atentam aí. Então, cuidado. A autenticação dos fatores ativada. Que não tinha isso. Agora eles já colocaram para aumentar a sua segurança. Deixei ativada. Fantástico. Tá ok, pessoal? E é isso aí. Show de bola? Então, peço a vocês, pessoal, se gostarem. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Se inscreveu ainda. Que isso é muito importante. Né? Para o crescimento do canal. E também compartilhe com seus amigos. E se vocês tiverem alguma dúvida. Eu sempre deixo abaixo na descrição. O link do meu canal. Não do meu canal. Melhor dizendo. No meu grupo do WhatsApp. E também. Vocês podem me chamar via direct no Instagram. Ou, se preferir. Podem falar aí nos comentários abaixo. Eu respondo a todos. Tá ok? E é basicamente isso. Fiquem todos com Deus. E até breve. E é como eu sempre falo. Se você tem dinheiro. Mas não sabe quem investir. Eu tenho a solução.